O Parlamento Fonsai identificou que os jovens enfrentam vários problemas na base. O Parlamento Fonsai efetuou em 2022 a pesquisa sobre os problemas enfrentados pelos jovens e as questões foram já apresentadas esta sexta-feira ao presidente do Parlamento Nacional. A membro do Parlamento Fonsai, Sânia Araújo Pereira, informou que a plenária do Parlamento Fonsai decorreu em Balcal e identificou os problemas, bem como educação, vida saudável, violência, desemprego e crimes. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, elogia o serviço do Parlamento Fonsai e promete que vai apresentar as preocupações dos jovens junto do governo para procurar soluções. Entretanto, são 132 membros do Parlamento Fonsai, incluindo duas pessoas com deficiência. Laurindo Rajahaba, Agostinho Neno, RTL. A tu reta informação factuais e não atuais? A tu reta informação factuais e não atuais? A tu reta informação, inscreva-se no canal RTL e ative o botão de notificação. O comentário é a tua reta para a mídia social Siraceluk. A tu reta informação, a tua 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 reta informação.